Negligência médica deixa jovem sem braço. É isso aí, minha família. Um jovem angolano, ele cortou um braço no hospital por negligência médica. E até agora o jovem não recebe nenhuma ajuda por parte do Estado. O jovem é músico, tinha uma carreira pela frente e acabaram com seu sonho. Era um jovem que ajudava a família e agora ficou com apenas um braço por causa de negligência médica, minha família. Mais uma vez eu vou pedir para vocês, este é um caso triste e requer da tua partilha. Requer da tua indignação, requer da tua ajuda. Pois este jovem que vocês estão a ver na tela tinha braço e agora não tem braço. Não é porque o braço partiu, não, não. Negligência médica e você vai entender. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso bom Henrique Estresse para mais um novo canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o like porque é muito importantíssimo. E aqui você não vai perder nenhum vídeo. Minha família, eu vou aqui partilhar com vocês, né? Como é que tudo aconteceu e depois vou colocar o depoimento do próprio jovem. O jovem chama-se Faustino José Quisenga, nascido aos 7 de 2 de 92, natural de Cacoaco, província de Luanda. E ele vive no Kikolo, bairro Campinhão. No dia 18 de dezembro de 2021, por volta das 17 horas, o jovem foi baleado no braço. Ele foi socorrido no Hospital Américo Boa Vida. O jovem alega que quando ele foi levado ao hospital, ele não estava consciente, mas também não estava em estado crítico. E minha família, tem aqui um detalhe muito importante. Quando o jovem foi levado no hospital, foi naquela altura que os enfermeiros, os médicos angolanos estavam em greve. E nos hospitais não tinha material. E é aí onde entra a negligência médica. O jovem foi baleado no braço. E os médicos não retiraram a bala, não fizeram uma operação. Não, apenas colocaram tala no braço do jovem. O jovem ficou com a tala durante 3 meses, minha família. 3 meses. Um jovem, entendam muito bem minha família, eu não entendo nada de medicina. Nada mesmo, mas entendam muito bem. O jovem foi baleado. Chegou no hospital, os médicos falaram que não temos material, mas vamos te colocar tala. Te colocaram tala no braço. Ficou 3 meses com essa tala. E o jovem não estava mais a aguentar a dor no braço. E pediu para retirarem a tala, pois era muita dor, como chões, ardências, enfim. E os médicos tiraram a tala. Só que todo o braço do jovem, no local onde colocaram a tala, estava podre, minha família. Muito podre. Eu sei que neste momento, você vai falar as três. O jovem é gatuno. Não, não. Foi bala perdida, ok? O jovem é morar músico, batalhador, cuida da família e o braço, continuando, né? O braço ficou bem podre, bem podre. E a solução que encontraram era só uma. Amputar o braço. Os médicos afirmaram que ele deve ser amputado com urgência para o problema não se espalhar por todo o corpo, minha família. É assim. O jovem foi baleado. Chegou grave. Nem lhe deram assistência médica em condições. Simplesmente colocaram a tala no braço dele e lhe deixaram assim durante três meses. E depois queriam amputar o braço dele. Meu Deus, que tipo de médicos são esses? Infelizmente, não havia outra solução e o jovem foi mesmo amputado. Epá, lhe mandaram voltar para casa, mesmo com a ferida ainda sem estar curado. Ele se curou mesmo em casa. E no dia 2 de fevereiro de 2022, o jovem começou a lutar para denunciar que foi amputado o braço por negligência médica e recebeu uma indemnização, pois o trabalho que ele fazia dependia dos dois braços. E agora só tem um braço, minha família. O jovem começou a lutar e, segundo ele, ele tentou chegar na TV Zemo, no Falangola, para denunciar o que aconteceu, mas o Falangola não lhe deu espaço. Tentou, tentou. Ninguém lhe deu espaço. E minha família, é aqui onde eu vou deixar que o próprio jovem explique muito bem o que aconteceu com mais detalhes. E eu fui... Praticamente o meu bairro está lá dentro de três esquadras. Eu fiquei mais de uma hora deitado no chão. Nenhuma autoridade se levantou da esquadra aqui para vir saber de concreto o que aconteceu. Sabe? Inclusive uma autoridade do bairro que eu conheço, ele me conhece bem. Rapaz, eu vi com o seu carro, a família pediu o que é para me levar, né? Pediu em valor na família. A família não tinha aqueles valores, sabe? Não me levou. Só não sei qual é o trabalho de uma autoridade nesse momento, né? Porque estresse, eu não vou te mentir. Eu, por mais que eu tenha um problema contigo e eu te encontrar em dificuldades, em que eu tenho possibilidade de te ajudar, eu vou me sentir uma obrigação de te ajudar. Mas essa pessoa nunca tivemos implicância. Sabe? A população, a família pegou, me levou até na estrada principal, inclusive eu estava a ver um carro da patrulha, um carro da polícia, né? Não veio por intermédio de mistas. Estava apenas de passagem, a população, a família interpelou o carro, né? Falando ao meu respeito do que estava a acontecer, mas nem com isso. A polícia não quis me levar. Tinha que ser a população fazer revolta para me levar, né? Sabe? Praticamente me levaram ao brigatório. Pegaram, me puseram no carro, me levaram até o hospital. E no hospital a polícia só me... Chegaram no hospital e me deixaram no hospital e foram embora. Se eles achavam que eu não estava em condições para fazer uma interrogação, eles tinham que voltar no dia seguinte, estresse. Mas não fizeram isso, me abandonaram. Foram embora. Posto lá no hospital e também assistência não era adequada, estresse. Eu fui baleado de trás no braço. É? Fui baleado de trás. E me puseram na tala. Só que... Puseram na tala, fecharam a parte das entradas da bala. Deixaram apenas a abertura na saída. Naquele momento eu me senti que algo estava errado, mas não sabia o que. Porque menos três meses para completar três décadas de vida, eu não sabia o que é que é um hospital. Isso tudo para mim era novidade. Sabe? É? Naquela me puseram na tala. E a seguinte, como a abertura era... Só tinha uma abertura na saída. Todo o sangue saiu na saída. Borrou toda a tala. A dia seguinte, tinha que me tirar aquela tala, meter novamente uma outra tala. Sabe? É a tala quente. Ele perguntava a carne. E o doutor, o doutor, que eu tinha um doutor, aquele doutor que, quer dizer, um doutor ausente. Ele vinha somente, pergunta, como é? Fizeram curativo, fizemos curativo, mas doutor, o meu braço. Depois vamos ver isso. Já saiu. Eu não sabia o que era o meu doutor. Para eu saber que era o meu doutor, tem que ser por intermédio de alguns colegas de sala, que também eram doutores. Quando ele vir, vou te mostrar, doutor, doutor, não sei que essa coisa é toda. E não teve nenhum contato com a família naquele momento. Eu estou ciente que o doutor, quando recebe um paciente, vê o estado do paciente. E qual é o segundo passo? Explicar na família o estado do paciente. Porque a família fica ensalçada para saber como é que o seu paciente está, estresse. Mas ele não fez isso. Desses dias foram passando. O braço cada vez se inflamava. As dores ficavam mais intensas. Eu meti a preocupação em todo e até os faxineiros. Eu fui nomeado chorando, estresse. Ou falavam nos doutores, doutor, esse meu braço, não sei o que, essa coisa toda, eu não quero prender o braço. Eles me falavam como é. Isso aqui, isso aqui não é nada. Ninguém vai te cortar o braço. Os dois já filmam coisas graves. Eu considerava como um caso leve, estresse. Sabe? Por negligência médica, meu cubo, a vida, interromo o braço numa simples brincadeira, estresse. Os dias foram passando, no oitavo dia, no sétimo dia. Outro a ver o meu braço, as minhas mãos, estresse. A ficar preto, a pele a ficar amarrotada. Mas nem com isso. Os enfermeiros que estão me fazendo curativo todos os dias. Estão vendo que algo está errado. Estão vendo que algo está errado. Eu só fiz o curativo, você que fez um dia de serviço, fez três dias em casa. No dia dele, eles foram fazer o curativo e foram embora. Estresse. O meu doido estava a ficar, a minha mão estava a ficar amarrotado, preto. Hã? No oitavo dia estava a ver, estava a sair burbulha. Está perguntando ao enfermeiro se a burbulha é de que anão. Rebenta, anão. Não posso arrebentar, não sei o que é isso. Não se arrebenta a toa. Estresse. No nono dia, amanheci com uma dor, que eu não dormia. Ou fiz nove dias sem comer, sem dormir, estresse. Porque no bloco operatório, na sala de origina, você não pode comer. Se você comer, vais perder a operação. Quem que não quer sair daquela? Hã? Eu não podia comer, também com aquela dor e choro. Como é que você vai comer, estresse? Eu estava totalmente desnutrido, estava a me matar, camaralento, estresse. Hã? No nono dia, amanheci com uma dor intensa. Ouvi que era demais. Já não podia continuar. Pedi que eu me tirei na tela. Fiz uma confusão para me tirei na tela, estresse. Quando me tira na tela, todo o braço apodreceu. Como é que um braço vai apodrecer assim? Eu que estou na assistência dos doutores, médicos, essa coisa toda, estresse. Eu encontrei pessoas que estavam naquela mesma situação, porque não tem o material ali para fazer o curativo, estresse. Não tem o material, aqueles ferros que dizem que quando a pessoa parte, meter aqueles ferros. São ferros que causam me amputarem o braço. Eu estou na chegada no hospital e no estado crítico. O meu caso era o caso mais leve. Hã? E eu não cheguei no hospital como um criminoso, estresse. Nem que se eu chegasse como um criminoso, não impede com que a saúde faça o seu trabalho direito, depois de fazer o seu trabalho direito. Aí sim, podia ajustar as contas com a justiça, estresse. Eu não cheguei no hospital como um criminoso, ao contrário de muitos que estavam agermados, que chegaram como um criminoso, estresse. Sabe? Todo berço apodreceu. Chamaram o doutor e o doutor e estavam fechando. Ah, 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 foste não. Fica calmo. E não tem solução. Imagina quando uma batata está podre. Cascamos naquela parte que está podre. E não tem solução para cozinhar. É o jeito que eu estou afetando o braço. Eu posso cortar as partes que estão podres. Hã? Fica calmo. Eu posso cortar as partes que estão podres, mas se o apodrecimento estiver profundo, a solução vai ser um putacino aqui. Eu disse, eu não tenho nada para assinar. Não vou assinar nada. Essa é a pergunta da minha família. Eu te avisei muito. Foi nesse mesmo dia que ele teve contato com a minha família. Primeiro encontro com a minha família foi esse dia, estresse. Foi de novo é dia. Mas ainda a minha família falou outra coisa, não. Vocês têm que escolher ou ele ou o braço. Nenhuma mãe, nenhum pai, por mais maldoso que sejam, deixa seu filho morrer, enquanto pode fazer uma única coisa. E a única coisa foi a assinatura, que ele pode se defender. Mas a minha apontação foi por uma única opção, estresse. Sabe? Me levam mais tarde no bloco operatório. Eu chegar no bloco operatório, os doutores que vão para me chotar, ou a vim na distância me falam, como é? Você vem fazer que? Eu não estou fazendo. Você! Assim! Não, não pode. Me chotaram, estresse. Eu me senti mesmo já, que a minha vida está morrendo já, estresse. Ele estava procurando o meu grupo sanguíneo, não sei o que, essa coisa toda. Mas está de lá para 21 horas, 22 horas, ele liga de novo no enfermeiro, como é? Instrui o enfermeiro, como se explica lá no diretório, como é? Me levam de novo no meu operatório. Ou a chegada, ele me fala, você de novo, estresse. Chegando lá, o enfermeiro que me trouxe, conversou com a doutora, instrui o jeito que ele instruiu, me deixou, a enfermeira, a doutora agora me disse, olha jovem, o que eu posso fazer por ti nesse momento, é só te, é só te, te meter no balão de soro, porque se eu te pegar essa hora, te meter no bloco operatório, meu filho, eu estou à pressa na morte, é isso que eu posso fazer. Agora disse, doutora, mas agora se, o soro acabar, o doutor inúcia, como é que fica? Ele disse, vou te meter mais no balão de soro, sabe? Eu estava sentindo a minha vida, eu sei, estresse, eu já me mataram, estresse, sabe? Mas depois, numa estadeira apareceu, barriga bem grande, a caloria, me entregou em material, ele ao sair, ele chamei, doutor Afonso, quero a tua incompetência, quero a tua competência, que eu achei que ele que poderia me operar, ele olhou pra mim, banou a cabeça, estava ciente que esse aqui, já é homem morto, sabe? Deus gosta foi embora, sabe? Depois, de meter no bloco operatório, estresse, eu não vou permitir, Deus existe, Deus me mostrou mais uma vez, que ele existe, porque até os doutores que me operaram, só estavam a me operar, por saber muito que trabalho, eu tenho que cumprir calendário, ou são pessoas que me admiram muito, porque não sabem o que aconteceu naquela operação, sabe? Porque eles já estavam a me operar, mas já não estavam a contar comigo, sabe? Depois de eu me operar, estresse, ou não tive assistência de nenhum psicólogo, estresse, eu superei-me um moçozinho, tipo, já estava a me preparar psicologicamente, que eu podia ser amputado, depois de ser amputado, até o estresse, já nunca mais, olhei no braço, o braço já não existia, já não chorei mais até hoje, sabe? Aquele momento, eu senti aborrecimento da vida, essa coisa toda, principalmente, como é que eu vou encarar a sociedade? Principalmente, as pessoas que não me conheceram assim, estresse, né? E aí, naquele momento, eu vi que a vida, praticamente acabou pra mim, sabe? Mas não baixei a cabeça, continuei. Estresse, por negligenciamento, como eu vou a vida, enterrou-me o braço numa simples brincadeira, estresse. Me deram alta, comecei um processo crime, estresse, fui até no procurador, procurador, fui até no Falangola, fui até no procurador, gerador da república, procurador, antes das eleições, hein? Procurador que foi atribuído, no meu caso, eu estava de viagem, você sabe, aquele tempo das eleições, quem tiver possibilidade, foge do país, nós que não temos possibilidade, se puder acontecer, o que muitos estavam a pensar, podiam nos matar, me mudando das nossas casas, sabe? Tenho que esperar o advogado, o procurador, que está com o meu caso. no mês de setembro, depois do mês de setembro, a saúde estava a fazer concurso, tem um concurso público da saúde, eu peguei os documentos, fui até a uma administração por cima do bairro, estresse, puse a minha questão, que é para, com a ajuda da administração, ser lembrado, sendo lesado da saúde. Mas, senhora, não, o teu caso, praticamente, já está na última distância, nós aqui, já não podemos, praticamente, abrir um processo, não sei o que, essa coisa toda, eu acho que a administração, pode te ajudar, é só você, escrever, falar, praticamente, das dificuldades, que você está a passar, enquanto esse caso não está resolvido, vamos te ajudar nessa situação, aí, está, fiz, eu não saio, escrevi, a minha dificuldade, peguei, o documento, fui trazer, até na procura, com, 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 essa documentação, que está aqui, da procuradoria, da república, fiz a entrada, na administração municipal, do Cazenga, fiz a entrada, não, daqui a 15 dias, a resposta sai, rola nada, rola nada, é, então disseram, não, como é, você só quer um pedido de ajuda, praticamente, você já tem número de telefone aqui, o procurador, o administrador também depende, tá vendo, mas só o que está me falando, é que, é uma pessoa que, se tem aquele bom coração, ver bem a história, ele pode, ele é próprio, pode ajudar, não escalar de dedo, não entender por que, que tem que andar mais, o processo, o processo tem que andar mais assim, é, procurar, o administrador, pegou o caso, eu não entendo como é, que o administrador, olha nesse caso assim, e a tira de lado, vai dar mais, vai meter em andamento, enquanto ele pode, pode resolver, então não sei, qual é o trabalho de um administrador, é, e a, saí de lá, quando eu vou, novamente, para a procuradoria da República, o procurador me disse, como é, eu estava, não esperava que você venha, mas, talvez do jeito que você instruísse, esse processo, tem que vir somente de denúncia, mas, por intermédio da exigência, que você exige com ele, desde que não podemos fazer nada, você tem que ir na ordem, desse advogado, a chance, a chance, a chance, é, eu disse assim, a injustiça que fizeram comigo, eu tenho que entrar na caixa social, mas eu não preciso isso, na qualidade, eu sou um cidadão gola, não quero dar meu contributo, nesta nação, eu preciso de um emprego, atendido pelo Estado, que eu posso cumprir, primeiro declaro para nós com um braço, uma prótese, e uma indenização que está aí, escrita, se você está fazendo a extra, é, que para quem tem possibilidade, a pena e matar bicho, imagina o Estado, já era, ou, 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 eles quisem, eles, eles decidiram arquivar o caso, ou não queriam que o processo ficasse a ele, porque, ou tem uma foto completa, com o braço, com a tala, que indica como é que metendo, que foi posto a tala, e uma, ficha de gestão do concurso público, tendo que eu sou alguém, que vem a correr muito tempo, se eu não queriam que aquilo ficasse a ele, não, não tinha sentido, eu comei com o caso, que não está resolvido, ficar, ficar arquivado, eu era o procurador, eu falo, eu falo, como é mesmo a lei, né, decidindo que tem que ficar, então, me orientou que tem que ir para a ordem, fui para a ordem, a ordem matribuiu, advogado, esse mesmo advogado, também, que nunca fez papel de advogado, vocês, sabem, é, papel de advogado, só me via tudo, pelo WhatsApp, fizemos entrada no comando proviscial, no comando proviscial, dia 15, o magistrado, olha no processo, diz que não vê nenhum crime, é, eu ligo no advogado, advogado, me pede que eu marcar uma audiência, a audiência essa que foi marcada, ele não comparece na audiência, é, eu falo agora, falo agora, dizendo que não podem gravar, não podem gravar o programa, porque, nesse momento, o, o hospital, nem o advogado, o doutor, também, ainda nem recebeu a notificação, ela também tem que apertar, mesmo aí, no comando, é, eu não vou malungar muito, mas vou pedir, por favor, minha família, vamos partilhar, este vídeo em massa, é mesmo partilhar, este vídeo, em massa, este jovem, precisa da tua ajuda, a PGR, tem a carta, mas a PGR, não está falando nada, por favor, já que a TV Zimbo, não deu espaço, no jovem, nós aqui, na internet, vamos dar espaço, no jovem, para ele conseguir, uma indemnização, e uma prótese, do estado do Angolano, pois, os médicos angolanos, é que destruíram, a sua vida, por favor, minha família, estou pedindo, por favor, é só partilhar, partilhou, deixou, like, comentou, mandou, no fulano, no ciclano, para que, este vídeo, chegue, até, as nossas, autoridades, angolanas, o que fizeram, com este jovem, é uma barbaridade, o que fizeram, com este jovem, é uma maldade, sem limite, acabaram, com o seu futuro, se você gostou, deixe o vídeo, deixe o seu like, comente, partilhe, para mais pessoas, terem acesso, a esta informação, que Deus abençoe a Angola, e abençoe, os namastidos agora, ficamos por aqui, família, e abençoe,